E olha, a Solange Souza preparou uma reportagem para mostrar sobre o alerta de chuva intensa, sim, na região sul do estado, muita chuva, inclusive no dia de ontem com muitas instabilidades e a Solange detalha esse alerta do IMET. O alerta amarelo para chuvas intensas foi feita pelo IMET para 75 municípios que ficam nas regiões centro-norte, sudoeste e sudeste do Piauí. As chuvas podem ficar entre 20 a 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Com a ocorrência de raios e aquelas chuvas que podem ativar os pontos de alagamento de algumas cidades, por exemplo, né? E o IMET, esses alertas para o Piauí, na medida que nós vamos adentrando dezembro, eles ficaram mais comuns, porque as nossas chuvas de verão, elas têm essa característica de caírem de maneira bem expressiva em um curto espaço de tempo. As chuvas, por causa do fenômeno El Nino, devem ser mais intensas em algumas regiões. Em Teresina, só começam de fato a partir de fevereiro. O que é que o El Nino está influenciando? Ele está influenciando na quantidade das chuvas e nas temperaturas. Dezembro tem a previsão de permanecer com temperaturas elevadas, por exemplo. E as chuvas, elas estão com a tendência de ficarem abaixo do histórico, né? Se nós compararmos com outros dezembros do passado. Entre os municípios afetados pelo alerta amarelo, está Alvorada do Gurgueia, Amarante, Bertolinha, Cajazeiras, Colônia do Gurgueia, Floriano e Gilboés. Tem um desvio aí, era para estar chovendo no extremo sul, mas está chovendo mais na porção central do Piauí. E aí, a partir do momento que nós iniciarmos o verão no hemisfério sul, a gente vai observar que essas chuvas, elas ficaram mais comuns e, né, com esses alertas, mas pega nessa porção centro-norte e norte do Piauí.